Perfeito, vamos continuar Busca do Trader, não quero nada, o Red finalmente está plantando Red, você já terminou toda a sua cozinha? Você não deveria ter... 10 Cook Find Meal? Você não deveria estar trabalhando aqui? O que? O que explodiu? Por que explodiu? Ah, porque eu peguei um Boom Rat Bom que automaticamente choveu, ainda bem Nossa paz, perfeito Vaz é um bom caçador Precisa de carne, ele providencia rapidamente Agora, o Kruger não é um bom Thumbur Isso é um fato Vou dar um radar aqui, que está ok Busca do Trader saiu da zona de comunicação, o que também está ok Ahn... Eu acho Que eu quero minerar Uma outra Um outro quarto aqui Ok Apesar de eu não ter gostado disso, mas tudo bem Boa, Kate 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 é uma ótima mineradora Isso é verdade Minera isso aqui também Vamos Stale ali Por que não aproveitar aquele Stale? Ok, eu preciso construir estrutura Uou Vamos construir aqui primeiro Vamos construir aqui primeiro Hum, 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 hum Onde está isso? Boa! O animal Ah, você consegue na diagonal Então não é tão animal assim Ahn... Esse fogo aqui pode ser problema Para mim Christian Ahn... Você já está indo combater o incêndio Aqui está ok Red Ah, o incêndio já se... Esvaceu Ok Adoraria pegar uma alpaca Seria extraordinário Ter um pouco de leite Exato do Trader Booglu Trader Por enquanto eu não quero nada de vocês Meu Deus Só tem algum rato ainda Holy crap Nosso animal style Ele não está dos mais styles do mundo Isso é verdade Eu quero construir Paredes aqui Mais um por mundo É ruim Por mundo Visitantes Não me interessa Isso aqui não me interessa Isso aqui não me interessa Realmente alguém que estava com um por mundo Já Conseguiu sair dessa Acho que vou fazer mais alguns quartos aqui Não seria ruim Na verdade vamos fazer isso Order Minerar Estou fazendo 5 por 4 né Estou com certeza que é isso 5 por 4 5 por 4 5 por 4 Perfeito Aqui Aqui E aqui Que a gente trabalha Mais um quarto aqui Não é ruim Talvez Talvez eu precise estender esse Power circuit Aqui também Não Não é ruim Um 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 Snowman ali Legal Escape pod Onde? Você Pessoa Estou lá Shooting Mini Animals Medicina Legal Iron Willed Oh I like Mas infelizmente Psychic Sensitive Não é capaz de trabalho intelectual Trabalho simples E artístico Ou seja Você não faz nada Isso é verdade Vamos tentar resgatar você Deixa eu ver aqui Quem está mais próximo O que? Resgate-a Não Não vá construir um Snowman Venha resgatá-la Resgate Alita Não De novo Caramba Red Na verdade Eu ia fazer isso aqui E vai fazer qualquer outra coisa Vass Onde está você? Praying Quais são as suas necessidades? Você vai dormir agora? Hum Acho que não Eu acho que os Mad Animals vão atacar esses caras aqui primeiro Antes de me atacar Mais Mad Animals Onde? O que? Vocês? Não No loop Ok Vocês são... Esses animais desse mapa estão meio estranhos Bravos, muito bravos Onde está o Vass? Você Habilite Ok Vass Onde você está? Onde você está, cara? Praying Puxa Ah! Poder Poder Prision Combate o fogo Malditos Malditos Não, aqui Por favor Você, Cristiano Você Minha madeira Isso é muito ruim Minha madeira Malditos Malditos Bichos Acho que esse fogo não vai pular pra cá Então isso, estou ok Ai, pulou Cristiano Na verdade eu preciso designar isso aqui como médico também Kate Come on, man Ah, você não é firefighter Kruger Por favor Rápido Muito rápido Mais rápido Kruger Não está sendo rápido o suficiente Aqui Não, não quero equipar o mundo Quero extinguir aquele fogo Ai, minha preciosa madeira Sumo a fogo Maldito Holy crap Obrigado, Vaz Seu cara Isso aí Nada de sujeira por aqui Perfeito Ok 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 Poderia ter sido pior Preciso de mais algumas torres aqui Essa é a verdade Área revelada? Onde? Aqui Legal Gente, eu vou ter que terminar isso aqui Estrutura Você Fire Onde? Aqui Ah Pare de Ah Obrigado, Vaz Ah Vaz Você consegue? Não Christian, Kate Alguém Help me Ok, também não Christian está aqui Como está a sua saúde Ótimo Venha Trabalh Não Ah Bota Não Ok Whatever Acho que essa área aqui não está na minha área Na área da minha colônia Por isso que eles não estão extinguindo Esse fogo aqui O problema é que esse fogo pode começar a ficar incontrolável Isso é ruim Onde? Hum Tombo Raro Provavelmente Tomar você não é uma coisa tão simples, certo? Hum Hum Acho que tinha Wideness 98% Minimum Handling Skill 9% 9% Handling Skill Pra conseguir Começar Começar A tomar você Onde está o Kruger? Eu quero dar uma olhada em quanto que o Kruger tem Kruger What's up, man? Eu quero saber Quando de Handling você tem Você tem 14 Você tem 14 Poderia Ser ruim Mas por que não? Vamos sentar A tomar você Achei bonito esse animal Legal Hum Boas coisas Pegando fogo aqui Minha madeira indo embora Christian Come on, man Christian Alguém ajude o Christian Tá feio a coisa aqui Fire, fire, fire Fogo por todo lado Na verdade Tá até engraçado Eles sempre tendo que Combater o mesmo fogo Christian What's up? Stargazing Ok Ah Christian Come on Come on Para de expandir fogo Maldito Ah Keita Here O Vaz Vai vir Apagar Perfeito Então Venha Vaz Vaz Ok Enquanto isso Vamos cuidar De outras coisas Aqui Aqui Perfeito Deve ter feito O mesmo tamanho Ele é mais bonito Então vamos cancelar Isso aqui Ok Ahn Quero Aqui Na verdade Perfeito Finalmente o fogo Vai parar De ser Um enorme problema Para mim Aparentemente Pelo menos Onde está Aquele animal Bonito Aí você What's up Necessidades Estão bem Saúde Está legal Como que eu sei Se você está sendo Tamado ou não Talvez seria interessante Mais Para frente Construir uma área de cimento Ao redor da base Para que quando Surgir algum fogo Desse tipo A base Não seja afetada Isso seria interessante Na verdade Isso seria Mais do que interessante Isso seria Extraordinário Estupendo Meu Deus O fogo está fazendo Um estrago enorme Aqui Não temos mais carne Temos que designar Mais alguns Ah Eu tenho que Desconstruir Isso aqui Definitivamente Uma área revelada Eu quero Eu não quero Essa área Na verdade Ela me atrapalha Eu quero Construir Isso aqui Perfeito Holy crap Olha isso Precisamos de chuva Definitivamente Usamos de chuva E eu preciso De mais Umas turrets Aqui também Eu vou Trabalhar nisso Security Proviso turrets Talvez Aqui Eu quero Sandbags Nessa região E talvez Mais Algumas turrets Aqui Eu quero Sandbag Aqui Perfeito Definitivamente Usamos de chuva Cold Snap Quem Ai O fogo Está aqui De novo Fire Aqui Destinguiu-se Isso está ok Certo Aparentemente Eu só tenho Um boom rat Ainda De tamado Mais nada Perfeito Construção Bem rápida Provavelmente Eu vou Precisar Comprar Mais Algum Steal Isso aqui Está demorando Bastante Isso é ruim Ninguém está trabalhando No Taylor Isso também é ruim Definitivamente Eu preciso de mais Pessoas Aqui O Christian Vamos acompanhar Um dia Do Christian Christian Por que você está Dormindo aí Cara Venha Dormir Aqui Designar Dono Christian Raid Onde Perigoso Ok Bom Com essa Raid Eu vou fazer Uma pequena Pausa Na Na live E voltarei Daqui a pouco Galera Para você Que está Me acompanhando No Youtube Muito obrigado Por me assistir Espero vê-los No próximo episódio De Reward Tchau Tchau